Eu sou a Moni de Biologia e viemos hoje para te dar algumas dicas para a prova de segunda fase da FUVEST. Uma prova que ela costuma ser uma prova bem elaborada, uma prova que ela pode trabalhar uma série de contextos e fique muito atento, eu gostaria muito de trabalhar com você essa questão de atenção aos esquemas, às figuras, aos ciclos que aparecem, às legendas que aparecem, porque às vezes a gente fica ali e passa desapercebido alguns dos detalhes, e às vezes a resposta está no próprio desenho que a questão te traz. Vamos trabalhar hoje com três aspectos que eu acredito que podem cair na prova de vocês. A parte de Fisiologia Humana, Biologia Vegetal e Ecologia. O que será que pode cair? Qual seria aquilo que a gente pode esperar da FUVEST para esse ano com relação a esses três tópicos? Vamos para a nossa aula digital, vamos ver o que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Primeira coisa a respeito, então, de Fisiologia Humana é a respeito de sistema nervoso. A gente tem que conseguir entender questões relacionadas a impulso nervoso, propagação desse impulso, as respostas do nosso corpo, diferenças de sistema simpático e parassimpático, quais são os neurotransmissores. Eu acho que isso é uma tendência, pode ser que isso seja cobrado em alguma questão. Aqui, coração de vertebrado. É importante a gente saber as diferenças. Então, coração com três cavidades, duas cavidades no caso de peixe, três anfíbio, e aí quatro para aves, mamíferos, enfim. Saber essas diferenças, importante. E detalhes a respeito do coração humano e da circulação humana. Importante, porque existem algumas doenças associadas ao músculo cardíaco. Pode ser que a FUVEST queira aprofundar aí para os futuros médicos, já logo de cara na sua prova, algumas questões relacionadas aí à parte da anatomia, da fisiologia do coração humano, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Bom, uma outra coisa que é muito recorrente, que acaba aparecendo com frequência nas provas, é as questões relacionadas a respeito de excreção. Quando a gente fala de excreção, coloquei aqui dois tópicos importantes. Primeiro, classificação dos animais de acordo com as excretas nitrogenadas. Então, a gente vai ter os animais que excretam, ou tem excreta mais abundante na forma de amônia. A gente vai ter a ureia e o ácido úrico. Lembrando que os animais que excretam amônia, eles têm uma característica de estarem muito associados ao ambiente aquático. Porque a amônia, como é uma substância muito tóxica, ela precisa ser diluída. E o que acaba acontecendo, você vai ter o animal que vai eliminar muita urina. Então, para restabelecer o equilíbrio hídrico, ele tem que estar em um ambiente aquático para poder buscar a água que, por acaso, ele perdeu. Além da questão da amônia, a gente tem a ureia. A ureia, então, ela já menos tóxica. Lembrar, então, que no caso dos seres humanos, a gente produz amônia e no fígado você tem a conversão em ureia, exatamente para a gente perder menos água, porque somos animais terrestres. Então, lembrar da ureia como também excreta nitrogenada e o ácido úrico como sendo uma grande adaptação ao ambiente terrestre. Quer dizer, o animal que excreta ácido úrico, eu falo, como é que é o xixi da borboletinha? Como é que é o xixi da tartaruga? É xixi da pomba, é xixi plofte. Então, é xixi que, na verdade, o ácido úrico, a urina, na verdade, ela é pastinha. Isso é uma grande adaptação ao ambiente terrestre. Muito importante que você tenha essa visão, porque essas questões de adaptação ao ambiente terrestre são importantes. Um outro aspecto é a excreção humana. Então, nós temos aqui ao lado o esquema do néfron. E é importante que você possa entender onde acontecem as filtrações, o que é que vai ser filtrado, onde vai ser obtido a urina, onde você tem os transportes. Bom, muita atenção nos estudos com relação ao néfron, ok? Bom, com relação aí ao sistema endócrino. Coloquei aqui a respeito do ciclo menstrual. É recorrente isso, tá? Você ter as questões dos hormônios hipofisários, os hormônios ovarianos, sendo cobrado nas provas. Mas outros hormônios podem cair. Quando a gente fala de doenças como diabetes, quando a gente fala do pâncreas como uma glândula anfícrina, que tem um papel de liberação de suco pancreático, que aí seria o caráter exócrino, e endócrino quando há liberação de insulina na corrente sanguínea. Então, diabetes pode cair porque é uma doença que, na verdade, tem trazido uma série de consequências drásticas aí para a população. E no Brasil a gente tem o processo dessa doença aumentando. Então, muita atenção relacionada aí ao sistema endócrino. Bom, quando a gente fala da biologia vegetal, tem alguns aspectos importantes que a gente precisa recordar e que podem ser dicas importantes aí para a sua prova. Primeiramente, a estrutura da flor. Então, você saber quais são os anexos, lembrar de verticilo floral. Então, a gente tem verticilos de proteção, como pétalas e cépalas, tá? Aqui, ó, pétala, cépala, pétala. E a gente vai ter os verticilos de reprodução. O gineceu, que é a parte feminina, e o androceu, que é formado por vários estames. Então, é importante a gente observar a estrutura da flor e lembrar disso, ó. Não é difícil que elaboradores da FUVEST cobrem um desenho da flor completa de angiosperma com suas legendas, tá? Então, atenção com relação a isso. Bom, uma outra coisa que eu acho que está faltando ainda cair, e pode ser que seja uma questão da FUVEST, é o ciclo das angiospermas e uma abordagem mais aprofundada na dupla fecundação das angiospermas. Quando eu falo de dupla fecundação, o que a gente nota aqui, ó? A gente tem o processo de polinização, a presença do pólen que atinge o estigma da flor, e aí esse pólen vai se desenvolver num tubo polínico. Esse tubo polínico aqui, ó, ele vai crescer, então, dentro da estrutura do gineceu, e vai trazer consigo os gametas, e esses gametas, na verdade, masculinos, vão fertilizar a parte feminina. Lembrar que o saco embrionário é o nome que se dá ao gametófito feminino. Esse gametófito, então, quando for fertilizado, o primeiro núcleo espermático fecunda a esfera aqui, ó. A gente tem o primeiro núcleo espermático fecundando a esfera e o segundo núcleo espermático fecundando os dois núcleos polares. Lembrar que o embrião, a futura planta, o filhotinho da planta, ele vem caracterizado aqui pela primeira fecundação. Então, o primeiro núcleo espermático que fecunda a esfera. E o endosperma, que é o tecido de reserva, ele é triplóide, ele é 3N, porque ele é a fusão de três núcleos. E esse tecido que é o endosperma, ele vem a ser a reserva e é o nutriente para que o embrião possa se desenvolver durante o período de germinação. Lembrar que fruto, ó, vem da evolução do ovário e a semente, ela é originada do óvulo fecundado e desenvolvido, tá? Então, isso é legal, uma grande dica aí para você lembrar a respeito da fecundação das angiospermas. Uma coisa que eu acho importante aqui é lembrar com vocês que ao longo da evolução das plantas, e, ó, questões de evolução sempre acabam sendo, às vezes, tidas como questões difíceis, mas você pensar na planta evoluindo, o que aconteceu com o gametófito? Aqui o gametófito, ele passa a ser um tecido do esporófito. O esporófito ficou verde, complexo, duradouro. O esporófito, que é a estrutura aí, o 2N, apresenta tecido vascular e cresceu e se desenvolveu. Então, isso é algo importante. E o que aconteceu com o gametófito? O gametófito involuiu, o gametófito ficou pequeno, passou a ser um tecido independente da planta, que é a geração esporofítica. Muita atenção, então, nesse ciclo. Aqui, acho que pode ser que caia alguma coisa a respeito de hormônios vegetais, das questões relacionadas às auxinas, dominância pical, ou seja, o que a auxina faz com a gema lateral, aonde você tem uma dormência da gema lateral quando o ápice está presente. E coloquei aqui na nossa tela o que acontece com o caule, né? Essa auxina pode ser estimuladora, inibidora, dependendo da concentração. E com relação à raiz também, muito hormônio no caule, caule cresce, na raiz isso provoca inibição do crescimento. Para a gente detalhar isso, olha, temos um gráfico aqui, onde a gente observa a concentração crescente de auxina e a ação na raiz no caule. Me lembrei agora de algo, então pode ser que eu tenha um anjinho falando na minha orelha. O que acontece? Movimento vegetal, que tem tudo a ver com isso, fototropismo, geotropismo, pode ser que sejam assuntos que sejam cobrados na segunda fase. E para a gente fechar, a ecologia. A ecologia, ela tem caído com uma certa frequência, principalmente em relação entre os seres vivos. Coloquei aqui uma relação de predatismo, né? Entre a joaninha e o pulgão, mas é uma imagem interessante porque a gente sabe que o pulgão é parasita de planta. Então, nessa imagem, a gente observa a joaninha predando um ser vivo que ataca, mata, devora a presa, que é o pulgão. E o pulgão, por sua vez, vai tirando seiva da planta. Muito importante lembrar que a joaninha, ela é utilizada hoje no controle biológico. O que é o controle biológico? Ele vai ser a introdução de um parasita ou de um predador numa cadeia, para a gente ter os controles das pragas na agricultura. Então, isso como sempre é uma prática que é ecologicamente correta, o vestibular acaba cobrando. Ciclos biogeoquímicos, ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, ciclo da água, costumam cair com uma certa frequência. Sucessão ecológica, que é o estudo da implantação das espécies no meio, da modificação do meio. E as pirâmides ecológicas, que, na verdade, sempre acabam sendo cobradas, porque a gente tem as questões que falam a respeito das pirâmides, mostrando energia, biomassa, pirâmide que representa o tamanho da população. Quero retomar, com relação à sucessão ecológica, a gente tem três tipos de sucessão, que eu acho importante. Sucessão primária, que é aquela que ocorre em um ambiente nunca antes povoado, a secundária, que ocorre em um ambiente anteriormente povoado, foi devastado. Às vezes, por ação do homem, outras vezes relacionada ao próprio ambiente, uma erupção vulcânica, por exemplo. E a sucessão destrutiva, que não consegue, não vai chegar no clímax com estabilização do número de espécies. Então, dê uma retomada nisso, porque pode ser um assunto que acabe caindo. Bom, no mais, desejo boa sorte a todos vocês nessas provas ainda que estão por vir. Falo para você que mais dicas a gente tem no nosso portal, www.objetivo.br. Tchau!